Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Bem retomando o canal, eu tenho estado um pouco ausente, mas o motivo é, como vocês já sabem, eu tenho outro emprego, e essa época eu sou professor, e essa época de final de semestre é uma época um pouco puxada, colas, trabalhos, trabalho de cursos, qualificações, então o tempo tem ficado um pouco reduzido aí para me dedicar ao canal. Estou devendo ainda para vocês acabar a aula de REST, não pensa que eu esqueci, e também estou devendo finalizar a parte de PILOT. Vou estar fazendo isso em breve, assim que der uma desafogada um pouco na minha vida. Bem, para dar continuidade no canal hoje, eu vou começar a parte de relatórios. Então, antes de começar a parte de relatórios, não esqueça aí já de curtir e compartilhar já essa aula, para dar aquela força para a gente. Bem, a parte de relatório em Java, eu particularmente acho de umas partes mais chatas. Eu vim do Delphi, e quando eu lembro a facilidade que eu tinha no Delphi para gerar relatórios, e hoje eu me deparo com Java, para mim, particularmente, parece que o negócio regrediu. Mas, vou mostrar para vocês como que eu posso trabalhar com relatórios em Java. Para trabalhar com relatórios em Java, geralmente, nós usamos uma biblioteca que chama-se Jasper Report, Jasper Report Libre. O Jasper Report Libre, ele é uma biblioteca que já existe há um tempo, serve para trabalhar com relatórios em Java, só que é uma das melhores para você trabalhar com Java, mas, ao meu ver, ela é um pouco defasada na versão Comunity, até uma versão comercial. Por exemplo, ela diz que tem uma integração com o Hibernate. Isso é verdade, a Jasper Report Libre integra com o Hibernate, mas ele integra com o Hibernate 3. Acabaram de lançar o Hibernate 5, aí você tenta usar o Hibernate 5 ou o 4, que alguém está usando no curso, pronto. Já começa a dar um monte de incompatibilidade. Aí você pensa, pô, vou usar o Hibernate 3? Creio que na versão comercial aqui eu não tenho acesso, pode ser que isso tenha sido resolvido. Mas é a melhor forma que a gente tem para trabalhar com relatórios, e é que eu vou mostrar para você. Então, a Jasper Report é a biblioteca. Beleza. Só que, além do Jasper Report, o Jasper Report é uma biblioteca onde você desenharia sem ter um front-end. Aí nós temos dois tipos de front-end. Tem o front-end para o NetBeans, que foi muito famoso durante muitos anos, que é a que a maioria do pessoal conhece, que é o iReport. Só que o iReport, ele foi até... Eu mesmo programando o Eclipse, eu acabava usando o iReport, por achar ele melhor. Só que o iReport, ele acabou morrendo com a versão 7 do Java. Então, se você quiser usar o iReport ainda, ele existe. Só que você precisa instalar o Java 7 na sua máquina. Nós, no curso, estamos usando o Java 8. A opção de front-end para o Eclipse é isso aqui, Jasper Soft Studio. O Jasper Soft Studio, ele é um plugin para você trabalhar com o Eclipse, usando o Jasper Report Libre. Então, o que eu vou mostrar para vocês, é como trabalhar com o Jasper Soft Studio, usando o Jasper Report por baixo. Só que, esse aqui é o site que eu estou mostrando. A gente não vai baixar a versão do site deles, porque a versão do site deles, quando você baixa, ele não baixa somente o plugin. Ele já baixa tudo. Então, se você vier aqui, baixar esse tal de Tibico Jasper Soft Studio, ele já baixa um Eclipse com o plugin. Mas, nós já temos o Eclipse, vai ficar com dois Eclipses. Então, eu não recomendo baixar através do site. O que eu recomendo vocês fazerem? Então, a gente vai abrir o Eclipse, tá? Vamos lá no Eclipse nosso. Nós já aprendemos, numa videoaula passada, a instalar o plugin do J-Boss Tools. Então, agora a gente vai instalar o plugin do Jasper Soft Studio. Como? Você vai vir aqui na opção Help. Na opção Help, você vai escolher a opção Eclipse Marketplace. Eclipse Marketplace. Pode ser que ele demore um pouco. Se foi a primeira vez que você abriu o Marketplace, ele vai demorar um pouco. No meu caso, foi rápido. Lembrando que o Marketplace, ele lembra muito a Play Store do Android. É a loja de softwares do Eclipse. Então, aqui você baixa plugins, complementos, tudo o que você precisa para estar trabalhando com o Eclipse. Nós já usamos essa loja aqui para baixar o J-Boss Tools numa videoaula passada. Tá. Você vai vir aqui e vai escrever Jasper. E manda procurar. Vamos ver se ele já vai achar Jasper. e clica na lupinha. Vamos ver. Aqui, ó. Ele achou. Esse cai aqui, ó. Jasper Software Studio. Opa. Deixa eu mexer aqui, ó. Jasper Software Studio 6.2.0. É a mesma versão que está aqui, ó. No site, ó. 6.2.0. Foi lançada 17 de novembro. É bem novinho, ó. Nós estamos no dia 22. Então, aqui, ó. Opa, deixa eu abrir o Eclipse aqui. E abrir a janela. Pronto, ó. Jasper Software Studio 6.2.0. É só você vir aqui e clicar nessa opção aqui no botão Install. Ao clicar na opção Install, ele vai conectar para você. E vai apresentar as coisas, os complementos que você tem que baixar. Aqui, no caso, apareceu dois. Então, marque os dois. No caso, o meu já está marcado. E é só pressionar o botão Confirme. Ao pressionar o botão Confirme, ele vai começar a calcular os requisitos, as dependências, essas coisas. E vai começar a baixar algumas coisas. A instalação do plugin vai depender muito da velocidade da sua internet. Então, se a sua internet for rápida, vai acabar rapidamente. Agora, se estiver... Eu recomendo que você baixe no horário aí que a sua internet seja mais satisfatória. Só para vocês terem um parâmetro quanto ele baixa aqui, ó. Se você baixasse ele inteiro aqui, o meu tamanho dele. Deixa eu pegar esse zip aqui. O zip do 64. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui. Só para a gente ter um parâmetro de tamanho dele. Só para a gente ter um parâmetro de tamanho. Deixa ele entrar aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Salvar. Vou cancelar. Olha, ele tem 385 MB quando você baixa com o Eclipse. Opa! Sem querer subir aqui a gravação. Então, aqui o meu, ó. Ele já baixou. Então, ele é um pouquinho grande. Ele demora um pouco. Então, tenha um pouco de paciência. Aqui, ele abriu para vocês a parte referente se você aceita os contratos. Então, aqui tem dois contratos para aceitar. É só você vir aqui e marcar essa opção aqui, ó. Eu aceito os termos da licença. Marca a primeira opção. E pressiona o botão Finish. Ao pressionar o botão Finish, ele vai começar a fazer a instalação. Ele já baixou. Aqui no Details, ó. Você consegue ver o que ele está, ó. O que ele está baixando, ó. O que ele está baixando. O percentual aqui que ele está, ele está, ó. Está com 14%. Então, pode ser que ele demore um pouco aqui nessa parte. Ah, você identificou algum bug certo nessas versões? No meu caso, vamos ver se essa versão 6.2.0 eles corrigiram isso. Mas na versão 6.1.1, que é a anterior que eu estava usando. Ele tinha um bug que o Backspace tinha parado de funcionar. O Backspace estava funcionando igual no Mac. No Macbook, para você dar o Backspace, tem que pressionar aquela tecla que seguiu o Windows Home dele, né? Mais o Backspace para fazer a opção de apagar. Então, ele estava forçando eu apertar uma tecla, que no caso era o CTRL, mais o Backspace. Aí eu tive que remapear a tecla. Então, ele acabou zoando algumas coisas do meu Eclipse. Vamos ver se nessa versão 6.2 aqui, eles vão estar corrigindo isso daqui. Ah, enquanto ele baixa aqui, alguém pode perguntar, ah, tem outras formas de trabalhar com relatório? Tem uma que eu gosto bastante, mas eu acho muito braçal, que é o iText. O Jasper Report, internamente, ele usa o iText. O iText é como se você, se eu fizesse uma analogia, se você fosse trabalhar com HTML puro, sem usar tipo um Dreamweaver da vida, nada. Então, você programa tudo na raça mesmo, você define borda da página, cabeçalho, parágrafo. Então, assim, é um negócio braçal, mas pelo menos você tem mais controle. Às vezes eu acabo usando o iText, dependendo aí do que eu preciso. Se você for ver também, o próprio PrimeFaces, ele tem um gerador de relatório padrão. Então, basta você assistir a versão do curso anterior, nós estamos na versão 3 do curso, né? Se vocês pegarem para assistir a versão 2, acho que na 1 também eu fiz. Na versão 1 e na versão 2 eu acabei já mostrando como que eu fazia exportação de PDF usando o próprio PrimeFaces. Só que fica feio, não dá para pôr logo, não dá para pôr negrita, é um negócio bem limitado. Então, é aquele famoso, é o que tem para hoje. Mas, se quiser também, dependendo do tipo de relatório, dá para usar o próprio exportador do PrimeFaces. Porque também tem pessoas hoje, por exemplo, o exportador do PrimeFace, ele exporta o XML. Aí essa pessoa pega o XML e joga com uma outra ferramenta. Então, às vezes, tem empresas que não usam mais aquele negócio do relatório impresso, né? Na verdade, o relatório a gente fala, às vezes ele quer pegar uma massa de dados para fazer uma análise estatística. Então, para ele, importa se tem logo, se está bonito, importa ter a informação correta no momento que ele precisa. Aqui, se eu me falo em memória, ele vai baixar até uns 60%. Ele está acabando aqui. Vou esperar, então, ele finalizar. Então, ele baixa bastante coisa. Seu eclipse, ele vai dar uma inchada mesmo. Não vai ficar tão mais lento o eclipse, eu não senti tanto peso. Tem pessoas que gostam de ficar com dois eclipses, né? Fica com o eclipse para desenvolver e o eclipse para fazer relatório. E aí, eles abrem o mesmo projeto dos dois eclipses. Também é uma abordagem para deixar o eclipse mais leve. Mas eu acabo usando... Testei já assim e não achei que ficou pesado, não. Então, vamos usar esse modo. Se você achar que no seu ficou muito pesado, você pode depois baixar. O Jasper Salto Estúdio é um pouco lento para baixar, porque ele traz, na verdade, várias coisas. Então, ele traz... você vai ver depois. Ele traz internamente para ele. Por exemplo, o JFree Chart para gerar gráficos. Ele traz vários frameworks internos. Aí, já acabou de fazer o download com 53%. Aqui, ele está falando que você está instalando o software não assinado. Tudo bem. Vou dar OK. Sem problema. Agora, ele começa a parte de instalação e configuração. Ele já acabou de baixar. Essa parte acaba sendo bem rapidinho. Então, já foi para 83%. Aí, ele vai pedir para você reiniciar, né? Você vai dar Yes. Então, é só esperar ele reiniciar. Vou esperar ele reabrir aqui. Deixa eu minimizar aqui. Esperar ele reabrir. Esperar ele está abrindo. A primeira abertura é só ficar um pouco mais lenta. Porque ele acaba tendo aqui configurar algumas coisas internas dele. Mas daí, a partir da segunda, terceira, quarta, eu particularmente não senti tanto peso no plugin. E, na verdade, o plugin, ele não modifica tanto o Eclipse, que eu gostei dele. Ele só adiciona uma View. Ele não personaliza nada do Eclipse sem te perguntar. Tem uns plugins que, quando você já abre, já na tela inicial, igual essa, que vocês estão vendo aqui, já aparece o logo do que você acabou de baixar. Ele acaba zoando bastante o Eclipse. No caso, esse pluginzinho, aí eu achei até que foi bem clean a instalação dele aí. Ele não comprometeu tanto. Então, ele volta com a tela de Uelcami, né? Só para dizer que tem agora o Jasper Report. Então, agora eu vou minimizar aqui. Vou fechar. Ah, como que eu sei que eu tenho o Jasper Soft Studio? Deu certo. Simples. O que ele adicionou no seu Eclipse? Você vem aqui, ó. Window. Opa. Esse aqui, ele vai perguntar para você se você quer mandar dados anônimos. Por exemplo, sempre dá um crash, alguma coisa. Eu não gosto de mandar, porque eu acho que fica lento. Então, eu vou dar não. Se você quiser contribuir, você pode colocar assim. Então, eu venho aqui. Window. Aí, eu venho aqui, ó. É... Perspective. Eu vou vir aqui, ó. Open Perspective. Other. Então, Window. Perspective. Open Perspective. Other. Aí, você vai procurar a perspectiva do Jasper Soft Studio. Ela chama Report Design. Essa daqui, ó. Você dá ok. Então, aqui, ó. Agora, como que funciona? Ah, você quer programar para relatórios? Quero. Você cria, clica aqui na Report Design. Aí, eu quero programar web? Você clica aqui no Java E. Então, na verdade, é uma perspectiva nova que você ganha aqui dentro. Então, se bem que dá para programar relatório nessa perspectiva. Só que aqui, ele traz mais informações, ó. Então, aqui, ele já traz mais informações para você ver depois como está utilizando. Mas, perceba que os projetos aparecem nas duas. Então, apareceu essa perspectiva para você. A instalação deve ter dado corretamente. Agora, na próxima aula, a gente vai aprender, então, a como utilizar ele. Beleza? Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.